Fala minha gente, tô aqui de volta pra mais um episódio de Pergunta do Dia e hoje eu vou responder mais uma dessas perguntas sobre briga de cães na mesma casa, que é sempre uma coisa que me preocupa bastante mas como eu falo pra vocês, essas perguntas surgem com bastante frequência e hoje eu vou responder aqui a pergunta da Gabriela, que a Gabriela mandou Me ajuda por favor, tenho duas cachorras fêmeas, uma virilata de 5 anos e uma pastora alemã de 1 ano de 1 ano e meio, desde que a pastora alemã Sousa chegou aqui em minha casa desde filhote já tinha brigas dela com a mais velha Até então, brigas bobas por ciúmes mesmo Hoje a Suzy mais nova cresceu e agora a briga ficou pior Hoje teve uma briga que quase matou a mais velha, tô desesperada, não sei mais o que fazer Não quero perder as duas, me ajuda, o que é que eu faço? Elas brigam de uma forma que é muito difícil de separar A Suzy ataca a mais velha pelo pescoço pra matar mesmo e ela é pequena, sinto que a próxima briga ela não vai escapar Por favor, veja meu comentário, me ajuda, não sei mais o que fazer, tô desesperada Gabriela, vamos lá Muito obrigada por eu ter mandado a sua pergunta Você deve ter visto que aqui no meu canal eu tenho vários vídeos sobre cães da mesma casa que brigam O motivo pelo qual o que aconteceu com você aconteceu É o mesmo motivo pelo qual eu chamo tanta atenção das pessoas sobre gerenciamento de espaço E muita atenção na questão da interação de dois cães da mesma casa, tá? Eu acredito que você, como várias outras pessoas que me mandam pergunta desse tipo Devem ter caído numa situação onde você tinha uma cachorra Você resolveu trazer uma outra cachorra pra casa Você partiu do princípio que elas duas deveriam conviver juntas Você deixou isso que você chama de brigas bobas acontecer por um período mais longo A sua pastora alemã amadureceu um pouco mais E ela entendeu agora o que ela precisa fazer com a sua cachorra mais velha que é eliminar ela É isso que cachorro faz, tá gente? Eu quero que vocês entendam com muita clareza Por que que eu chamo tanta atenção E eu faço um alerta tão grave assim Pra pessoas que tem dois ou mais cães da mesma casa Por que que é tão importante usar caixa de transporte? Por que que é tão importante gerenciar o espaço dos cachorros? Por que que é tão importante nunca, jamais permitir que dois cachorros interajam sem sua supervisão? Por que que é tão importante a gente focar no conceito de existir antes do conceito de interação? Eu acho que todo mundo, as pessoas tendem a pular todas essas etapas logo de cara Por que? Porque a gente quer se tirar da equação Consciente ou inconscientemente a gente não quer ter o trabalho de gerenciar dois cachorros A gente não quer ter o trabalho de colocar e tirar o cachorro da caixa de transporte A gente não quer ter o trabalho de pensar em quanto tempo o cachorro tá na caixa de transporte Tá na hora de tirar daí pra ele sair, pra ele fazer chique, pra ele comer, pra ele caminhar e assim vai É muito mais fácil não fazer nada e simplesmente deixar os dois cachorros ali Eu não sei se é isso que você fez E talvez você tenha feito tudo isso de forma inconsciente Talvez foi isso que você aprendeu, eu não sei Mas esse não é o caminho Então eu vou falar pra você a mesma coisa que eu falo Pra todas as pessoas que me mandam perguntas desse tipo Separe as duas cachorras Você acabou de me dizer que você está com medo Que na próxima briga a sua virata morra Então o que você tem que fazer Você não pode deixar esse momento acontecer Como que você vai fazer isso? Você vai separar as cachorras sim Não está na hora de pensar em Ah, eu quero que elas convivam juntas e fiquem felizes Não, está na hora de você pensar em como eu vou manter essas duas cachorras vivas Como eu vou manter duas cachorras sob o meu controle E o resto do seu dia como é que está? O que é que você faz com essas cachorras ao longo do dia? Infelizmente muita gente pega o segundo cachorro Achando que o segundo cachorro vai ser companhia do primeiro Que elas vão ser melhores amigas Que elas vão conviver juntas e assim vai, tá? Especialmente duas fêmeas Brigas entre fêmeas são as piores brigas Eu sempre falei isso aqui E eu tenho três fêmeas em casa Eu sei como é que é, tá? Pra você manter um grupo de cachorros juntos Independente de ser macho ou fêmea Achar que você colocar os dois cachorros juntos No espaço maior e deixar rolar Vai ser o que vai dar certo Você está redondamente enganado Todos vocês que pensam assim, tá? Se é isso que vocês escutaram de um adestrador Ou de um passeador Ou de um vídeo que vocês viram no YouTube Esqueça, essa não é a realidade Aqui no meu canal eu tenho vários vídeos Respondendo perguntas como essa que eu acabei de ler pra vocês Várias pessoas passam por isso todos os dias Vários cães morrem assim Infelizmente Porque a necessidade que a gente tem De se tirar da equação E a vontade que a gente tem De ver dois cachorros brincando É maior do que a nossa noção De segurança E respeito Na coexistência de dois ou mais cães Dentro de casa Por favor Pensem nisso Se você tem um cachorro E quer trazer um segundo cachorro Pra dentro de casa Não tome essa decisão Sem consultar um profissional Não tome essa decisão Achando que o segundo cachorro Vai ser o melhor amigo Do cachorro que você trouxe pra casa E não tome essa decisão Achando que você vai simplesmente Deixar os dois cachorros juntos E tudo vai dar certo Eu poderia citar uma lista de casos Onde eu já atendi pessoas Que tiveram brigas horrendas Entre dois cachorros da mesma casa Eventualmente tiveram que um dos cachorros Teve que sair desse ambiente Porque é muito difícil Gerenciar dois cães da mesma casa Que já tiveram brigas feias Infelizmente Você deveria ter Você está pedindo ajuda agora Quando o quadro já escalou Pra uma possível morte Você deveria ter pedido ajuda Nesses primeiros momentos Onde você acreditou Que eram pequenas brigas Por ciúmes Cachorro não sente ciúmes Cachorro guarda recurso Muitas vezes o recurso é você É aquela história De novo Quando a gente se tira da situação E o que eu quero dizer Com se tirar da equação Ou da situação É quando você se exime Da sua posição de líder E você deixa os cachorros Fazerem o que eles querem E eu Toda vez escuto A mesma coisa das pessoas Quando que eu posso Dar mais liberdade Quando que eu posso Deixar eles brincarem Quando que eu posso Deixar eles soltos A gente corre demais A gente tem muita pressa Em chegar nesse ponto Ah eu não Por que? Porque esse ponto Significa que você Não tem que fazer mais nada E cara Se você não está disposto A fazer muita coisa Ter um cachorro Não é pra você Estou sendo bem honesta Com vocês nesse ponto Porque essa é a realidade Tá? Quantas pessoas Quando essas perguntas chegam Me parte o coração De verdade Tudo isso poderia ser Facilmente evitado Se cada cachorro Tivesse a sua caixa De transporte Se você focasse No conceito De existir Versus no conceito De interagir A maioria das brigas De cães Da mesma casa Acontecem por isso Porque esses cachorros Salva vidas Não é que o seu cachorro Vai ficar o dia inteiro Vai ficar o dia inteiro Na caixa de transporte A caixa de transporte Traz pra você Ser humano Mais responsabilidade Sobre o seu cachorro Mais responsabilidade De orquestrar os horários De planejar o dia Desse cachorro O horário que ele vai caminhar O horário que ele vai treinar O horário que ele vai descansar O horário que ele vai comer E assim vai Parem de focar Nessa ideia De socialização E interação Talvez seja um dos Grandes males Que a gente vê hoje No mercado de comportamento Canino Todo mundo quer Que os cachorros Se conheçam E esse caso Da Gabriela É mais um desses casos Então Gabriela Pra você Separe essas duas cachorras Hoje Um espaço Pra cada uma De preferência Uma caixa de transporte Pra cada uma Você tem uma pastora alemã É caro Uma caixa de transporte Pra um pastor alemão Ou construa um canil Que assim seja O que você vai precisar É separar essas duas cachorras E chamar ajuda profissional Pra você aprender A lidar com elas Por favor Esqueçam Essa filosofia De que ter um cachorro É só Pro benefício De vocês Ah o cachorro Me faz companhia Ah eu quero um cachorro Que vai minha vida Vai ser mais alegre É porque eu gosto de cachorro Se perguntem O que vocês estão dispostos A fazer Por esse animal E isso vai muito mais além De só ter água Comida Uma cama bonitinha E vários brinquedos A responsabilidade De educar um animal De outra espécie Que vai viver com você Dentro da sua casa Especialmente Se você tem mais outro Dentro de casa É enorme E não é pra todo mundo Infelizmente Por quê? Porque a maioria das pessoas Não querem assumir esse papel Ah dá trabalho Fazer o exercício do place Dá Dá trabalho ensinar um cachorro Andando na guia Dá Dá trabalho Organizar seu dia Em torno das necessidades Do seu cachorro Dá Então eu sou bem clara E franca nesse ponto Pense nisso Antes de assumir o cachorro Porque uma vez que o cachorro Tá na sua vida Agora você não tem por onde correr Você tem que fazer Você tem que fazer Porque isso é a diferença Entre a vida E a morte Desse cachorro Infelizmente Vocês não veem rolar No facebook Ou no instagram De vocês As histórias mais tristes De cães da mesma casa Que já se mataram E acontece Todos os dias É que isso Ninguém mostra Tá? Todo mundo só mostra Bonitinho Os cachorros bonitinhos Brincando Que gracinha Que bonitinho Não é essa a realidade Tá bom? Então Gabriela Separa esses dois cachorros Essas duas cachorras Advogue pelos cachorros Que você tem em casa Tá? É seu papel Manter a sua cachorra Mais velha viva E qualquer outra briga Que acontecer Vai ser responsabilidade sua Por quê? Porque é seu papel Gerenciar esse espaço Das duas Não existe liberdade Das duas sem supervisão Agora é rodízio É trabalhar uma cachorra De cada vez separada E se você realmente Não souber por onde começar Chame a ajuda profissional De alguém que vai começar A trabalhar com você O que essas cachorras Precisam aprender A descansar cada uma No espaço delas Respeitar o espaço Uma da outra Não tem mais interação Tem só o conceito De existir E foque no planejamento Do dia de cada uma delas Caminhada diária Exercícios básicos Todos os dias Foque no conceito De existir Isso é o mais importante Tá? Como que você faz isso? Com restrição Com uso da guia Dentro de casa Com uso da caixa de transporte Com rodízio Trabalhando Todas as esferas De tolerância Da vida de um cachorro Provavelmente você vai ter Muito trabalho Com a sua pastora alemã Então por isso que eu acho Muito importante Você ter ajuda profissional Agora Tá? Lembrei Vocês são Extremamente relevantes Nessa equação Quando a gente se tira Da equação E coloca um segundo Cachorro no contexto A chance de dar errado É enorme E tá aí mais um exemplo Para vocês Tá? Então espero que esse Vídeo ajude vocês Seja mais um alerta Para vocês entenderem As coisas que acontecem No mundo real Como vocês podem evitar Tudo isso Tudo isso Poderia ter sido evitado Se Essas duas cachorras Não tivessem sido Introduzidas Uma na outra Dentro desse conceito De interação E permissividade Se tivesse mais limitação A gente não teria chegado Até onde a gente chegou Tá? Então agora Para reverter isso É começar do zero Cada uma no seu espaço Não tem mais interação E começar a trabalhar do zero No conceito de desistir Tá bom? É isso pessoal Beijo enorme A gente se vê em breve No próximo vídeo Tchau